Hoje, na verdade, a gente vai continuar o que a gente tinha, o que a gente, então a gente vai seguir aquela história dessas escalas que a gente tinha feito na aula passada, certo? Eu resolvi separar esses sete slides porque eu vi que os tópicos foram ficando grandes e não sei se vocês lembram, mas a base são aquelas escalas que a gente viu que começam do átomo, molécula, então até a aula passada a gente ficou bastante com foco bem grande na parte química, proteínas, DNA, lembram disso? E agora a gente vai subir para o nível das vírus, bactérias e células, tá certo? No fundo hoje eu vou dar uma ênfase maior na parte de células, vírus eu não vou falar muito, depois se tiver tempo eu falo um pouco de vírus, mas... A gente vai começar a falar disso, então quando a gente entra nessa esfera, que é a esfera dos organismos, certo? O fenótipo, ele começa a ganhar mais importância, então a gente falou muito até agora sobre genótipo, começou a falar um pouco sobre fenótipo, lembra no genotólogo que ele conecta, né? E o que que é o fenótipo? A gente vai ter que trabalhar bastante hoje, porque na hora que você começa a entrar nessa esfera de, ah, eu preciso caracterizar um organismo, então é um conjunto de características observáveis, tá? Então eles são considerados características observáveis. Então é a expressão do genótipo do organismo interagindo com o ambiente, tá? Então lembrem-se que o fenótipo não é só característica física, aparência, mas comportamento também, processos, como você se comporta, como você faz as coisas, então isso é considerado fenótipo, certo? Então o que a gente vai perceber hoje, que agora que a gente, é uma das questões que a gente começa a se preocupar, é que quando a gente falava de genótipo, né? A gente tá indo do genótipo pro fenótipo na hora que a gente começa a pensar nos organismos, tá? E na hora que a gente sobe essa escala, a gente tá saindo do código no contexto das máquinas, né? Eu tô falando computadores, eu tô saindo do código, que é, eu tenho sequenciamento de DNA, RNA, etc., e esse código agora vai virar uma descrição, né? Mas eu tô falando uma descrição do ponto de vista da máquina, né? Eu tô descrevendo, eu preciso descrever pra máquina aquele organismo. Mas pra entender quando a gente fala o que que é essa descrição, pra onde a gente tá indo, vamos trabalhar com duas dimensões. E essas são as duas dimensões que eu acho, tá? E isso, na verdade, esse gráfico parte de uma experiência pessoal, eu acho que a gente vai numa dimensão que eu vou dizer que é de diversidade, e eu vou explicar pra vocês, porque no fundo a gente tem uma diversidade enorme de organismos, então eu posso, por exemplo, pegar um organismo, aqui no canto, né? E eu posso descrever ele em profundidade, então eu posso pegar um organismo e dizer assim, ah, eu vou falar tudo que eu sei sobre aquele organismo, desde as partes dele, os processos, o comportamento e tal. Mas eu não consigo fazer isso com todos os organismos que eu tenho, pelo menos não hoje. E eu vou mostrar pra vocês por quê? A quantidade de coisa que a gente tem na Terra. Então não dá pra pegar cada um e sair descrevendo tudo pro computador. Então a profundidade é uma dimensão, mas nem sempre eu consigo alcançar ela pra todo mundo. E aí eu vou mostrar pra vocês que a gente vai escolher algumas coisas. E a diversidade é uma outra dimensão, e às vezes eu tenho que saber como lidar com a diversidade. Talvez eu tenha que pegar informações-chave ou coisas importantes dos seres que estão disponíveis e trabalhar com a diversidade. E eu vou mostrar que quando a gente fala de profundidade, a nossa maior preocupação são as descrições. Como é que eu descrevo o organismo, as partes, os processos, etc. E quando eu falo de diversidade, a minha preocupação é, são catálogos. Eu quero catalogar espécies, elementos, ok? Onde encontrei, e tal, 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 tal. Então essas são duas dimensões que a gente vai trabalhar aqui. Pra isso, vocês podem já começar a pegar um papel, porque a gente vai ter uma tarefa. E essa tarefa, ela vai ser diretamente ligada ao que a gente vai estudar aqui. Eu tenho um problema pra vocês, tá certo? Existe uma infecção chamada, em inglês UTI, urinary tract infection, que é a infecção urinária. Tá certo? E ela é considerada a infecção bacteriana mais comum que tem. Tá certo? Aí, o desafio que eu tenho pra vocês é, como é que eu buscaria as causas, dada uma certa pessoa? Eu não tive tempo de colocar os números aqui, mas ele tá falando de milhões de pessoas no mundo inteiro, tá certo? Muita gente morre por isso, tá? O cara vai parar na UTI, e aí depois tem outras infecções secundárias, pneumonia, e morre. Muita gente morre. Então, tá, mas como foi que a pessoa, como é que as pessoas, se é a mais comum, como é que as pessoas contraem isso? Como essa infecção chega nas pessoas? Então, eu quero que vocês pensem, como vocês tratariam esse problema usando ferramentas de health, da dimensão da diversidade e da dimensão da profundidade. E eu vou tentar ver, estudar pra vocês elementos pra tratar essa questão sobre essas duas óticas. Tá certo? Então, a gente vai começar com a diversidade. E a gente vai falar dos catálogos. Certo? Catálogos da vida. Tá. Então, se eu catálogo seres vivos... Alguém tá com a lista de presença aí? Eu vou usar a lista de presença pra fazer umas anotações já. É que eu não tenho outro... Não, você não vai lá, eu vou usar muita folha. Depois quem não assinou, assina aqui, é que eu quero usar. Então, quando a gente fala sobre catalogar coisas, então eu quero catalogar seres na Terra. Vocês concordam comigo que catálogos exigem classificações? Não é? Porque se eu fosse falar que eu tô catalogando seres vivos, concorda comigo que eu não tô tão preocupado, eu até posso querer catalogar indivíduos, a depender do contexto. Na maioria dos casos, eu não tô querendo catalogar indivíduos, concorda? Por exemplo, eu quero saber a diversidade de espécies na Terra, ou quem tá em extinção, ou quais são os micro-organismos que existem, bactérias. Então, eu tô... eu preciso classificar. Tudo bem? Todo mundo concorda ou alguém descobre desse argumento? Bom, como a nossa... a nossa esfera, a nossa escala é do... das células, não é? Vamos fazer uma revisão aqui com você. Revisão escolar. Qual é a diferença entre organismos pro-carióticos e eucarióticos? Quem é que sabe me dizer? Exatamente. Então, os eucarióticos são aqueles que têm... são células, né, que têm aquela membrana que separa o núcleo do resto da célula. E, na verdade, isso também fez com que a vida evoluísse em caminhos bastante diferentes. Tá certo? Então, se você olhar aí, na árvore da vida, hoje, logo na base, se categoriam três grandes grupos. Bactéria, arqueia e eucária, né? Que são os eucarióticos. Então, uma das coisas que caracteriza bastante os eucarióticos é que você consegue, a partir dessa estrutura, criar tecidos mais complexos, né? Então, nós somos formados de células eucarióticas, né? Seres humanos, mas os animais mais complexos. E você vai perceber que as bactérias e a arqueia, que é aquele grupo pro-cariótico, característicamente são organismos mais simples, unicelulares. Tá certo? Tudo bem? E, na verdade, na verdade, o nosso maior interesse hoje é muito mais nesse grupo aí. Depois a gente vai subir pra coisas mais complexas, tá certo? Então, a gente tá falando, principalmente, bactéria vai ser o nosso foco. Tá? Bom, uma das coisas que as pessoas começam a pensar quando você vai catalogar é quantas espécies você tem no mundo. E eu tô mostrando uma estatística que foi feita pelos organismos eucarióticos. Mas por que não os procarióticos também? Eu vou mostrar que os procarióticos é mais complicado. Tá certo? Então, os organismos eucarióticos, lembrem, aqueles são aqueles mais complexos, geralmente, com células que tem núcleo, etc. Tem núcleo não, desculpa. Aqui tem a membrana, né? Nuclear. Aqui no final acaba delimitando o mundo, né? Estima-se, isso é uma estimativa, tá certo? Que no mundo haja aproximadamente 8,7 milhões de espécies. Não é indivíduos, é espécies. Aí é um erro estimado de 1,3 milhões pra mais ou pra menos. Certo? 2,2 milhões são marinhos. Tá certo? Depois de 250 anos trabalhando em classificações taxonômicas, a gente conseguiu catalogar 1,2 milhões. O resto, não. Então, isso ainda é um problema. Tá certo? Então, a gente tem uma demanda pra descrever ainda. 86% das espécies da Terra e 91% do oceano. Então, você vê, se a gente quer catalogar alguma coisa, o tamanho do nosso problema. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos falar sobre essa classificação. Certo? Deixa eu botar aqui só uma slide que tá faltando. Sobre catalogar. Considere que eu consigo catalogar as coisas. Certo? Então, se eu consigo catalogar, Então, vamos falar sobre o Gbif. Já ouviram falar sobre o Gbif? O que que tá acontecendo? Ele não tá aí. Ué, ele resolveu se voltar contra mim. Ah, que interessante. Ele não... Ele não obedece mais minhas ordens. Eu gosto dessas coisas quando acontece. Se a máquina decide, Não vou mais fazer o que você quer. Realmente não sei o que está acontecendo. Gbif.org É, não tá indo. Ou a tecla de Enter pifou. Mas aí, essa tecla aqui funcionaria, né? Bom, Vou ter que abrir outro navegador, Porque eu... Eu não sei se eu tenho o Gbif aqui. Eu devo ter. Mas eu não esperava que o navegador fosse se comportar estranho. Vamos tentar outro navegador. Ossos do ofício, gente. Ó, até aqui tá funcionando. Então, vamos falar sobre o Gbif. Depois a gente vai falar sobre a enciclopédia da vida. O que é o Gbif? O Gbif, ele é um consórcio, vamos chamar assim, né? Que tem, mantém bancos de dados. Então, atualmente, eles têm 1.158 instituições conveniadas no mundo inteiro. Inclusive no Brasil. 38.433 bancos que são integrados ao Gbif. O que essas instituições fazem? São instituições que estudam organismos vivos. Tá certo? E o Gbif é principalmente, apesar de estar expandido para outras coisas, ele é principalmente baseado em observações. Tá certo? Então, por exemplo, você pode colocar um ser vivo que você queira, tá? Aqui, né? E ele vai te dizer a distribuição que foi observada desse ser vivo na Terra. Primeiro, vamos começar com uma coisa conhecida. Depois a gente expande isso para as nossas bactérias. Porque ele também tem catálogo de bactérias. Tá certo? Então, fala aí um bicho aí que vocês conheçam, que vocês sabem a espécie. Então, vamos começar. Vamos para a enciclopédia da vida. Aqui de lá a gente pode pegar a espécie. E depois a gente vai para o... Bom, então deixa eu falar da enciclopédia da vida. Depois a gente volta para o Gbif. A enciclopédia da vida é uma outra iniciativa diferente do Gbif. Ela tenta criar uma mega taxonomia, tá? Integrando todas as espécies de coisas vivas da Terra. Certo? Então, é como se fosse um grande catálogo de espécies. Aí ele já não é mais baseado em observações. Ele é mais uma classificação. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente pegar uma espécie do tipo... É... Sapo... Não. Varanus. Varanus é um tipo de lagarto. Vamos pegar... Varanus salvadore. Ah, vamos pegar o var... Ah, o crocodilo monitor. Tudo bem. Então a gente pega um lagarto como esse aqui, ó. Varanus salvadore. Tá certo? O que você vai encontrar aqui, à direita, é uma árvore filogenética, né? Interligando o varanus salvadore ao sistema de classificação. Tá vendo que lá na raiz tem eucariota? Tá vendo? Né? E aí você tem um monte de coisa. Você tem um detalhamento descrevendo ele. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então você tem uma descrição sobre ele. Tá vendo que tem um texto falando sobre ele, uma descrição, afinidades. Ele tenta... Então descrever o espécime. Tá certo? Aí tem mídias, nomes que são dados, comunidade, resource, updates, etc. Tá certo? Bom, aí vamos pegar esse cara aqui agora. E vamos trazer para o lado de cá, que é o Gbif. Tá? O que o Gbif vai me trazer? O Gbif vai me trazer... Ah, esse bicho é muito... É muito raro. Só tem uma ilhazinha lá no canto de não sei aonde. Então eu não escolhi um bom... Eu não escolhi um bom exemplo. Tá certo? Mas o que ele me traz? Ele me traz o Gbif onde foi observado esse lagarto. Lá do nosso, tá vendo? Observações. E aí os bancos de dados que se integram ao Gbif tem o local, a data, às vezes a localização em GPS. Tá certo? Se eu pegar um bicho mais conhecido, né? Eu estava querendo pegar o sapo boi, mas eu estou tentando lembrar... Deixa eu tentar por aqui. Deixa eu ver se ele pega bullfrog. Deixa eu ver se ele pega pelo nome popular. Não sei se é esse, mano. Não está me parecendo, mas tudo bem. O Lito Bartes Cartes Baianos. Se não é o sapo boi, é um primo próximo. Aí você vai ver a classificação dele ali. Tá vendo? Animália, cordata, anfibia, anura... Até chegar o Lito Bartes. E aí você vai ver os primos, bababá, e aí você consegue ver a classificação dele. Certo? Lindo, né? Aí se você vier aqui e falar assim, olha, Lito Bartes Castebrianos e colocar aqui. Certo? Deixa eu escrever aqui. Aqui. Colocar aqui. Aí você tem lá, Lito Bartes Castebrianos. Está vendo? E aí você vai ter lá várias fotos que são geradas pelos bancos de dados. Está vendo? Ele tem 3.514 registros sobre esse sapo. Os lugares onde o sapo foi visto no mundo. Está certo? E aí você também pode ter acesso. É que mudou o layout aqui do Gbicho. Antigamente eu sabia usar. Agora eu acho que você tem que clicar aqui nas ocorrências. É isso mesmo. Aí ele vai te mostrar nos bancos de dados do mundo inteiro. Está certo? Aí você vai achar registro do Brasil. sobre as observações feitas desse sapo em lugares, em que condições, etc, 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 etc. Em geral, cada um dos bancos de dados faz um processo que a gente chama, tem um nome disso. Isso é, eu vou lembrar, é uma área, isso aqui é na área de biblioteca digital, está certo? Você faz uma espécie de wrapper, você faz uma espécie de, você tem o seu banco de dados e você cria um exportador, um conversor que conecta o seu banco de dados ao Gbicho. Você pode até manter o seu banco de dados no formato que você quiser. Contanto que a Harvesting, que se chama Harvesting, então você gera sempre os dados no formato que o Karateca é. E aí ele consegue online, isso aqui pode ser feito online, integrar dados do mundo inteiro. Tudo bem? Bom. Aí, mas e se a gente quisesse falar de bactérias? Então vamos falar de uma das bactérias mais conhecidas. Vocês imaginam o nome de uma bactéria bastante conhecida? Fala aí o nome de uma bactéria conhecida, sabem? A Gapilore você sabe por causa da úlcera, né? Eu vou falar da E. coli. Por que vocês acham que eu estou falando da E. coli? Por que vocês acham? E. coli. Eu vou mostrar para vocês que a E. coli é a bactéria mais estudada que existe. E também ela está relacionada... Aqui eu estou com a mesma coisa, tá certo? E. coli. Vou pegar ela aqui. E. colocar no... No Gbif. Bom, tem coisas da Fiocruz falando de bactérias da Amazônia, aqui tem um Ecterica coli, a espécie, mostrando a distribuição no mundo dessa bactéria. Então, também é uma espécie de forma de você catalogar a bactéria. Mas por que não é tão fácil catalogar bactérias como seres eucarióticos, como um sapo? O que é um desafio? É mais caro? Eu não sei se é mais caro. Pode ser que seja mais caro no sentido que você está falando que um sapo, basta eu ver que tem um sapo em algum lugar e eu registro a ocorrência. E o E.coli exige que eu faça todo um processo. Tudo bem, isso eu acho que pode ser uma característica, mas o que mais? O que vocês acham que seria um outro desafio? É, isso é uma das coisas, mas tem uma coisa que é mais complicada. Aqui tem uma estimativa de 98, essa estimativa hoje deve estar mais atualizada, mas... A quantidade de células procarióticas que provavelmente existem no mundo. Isso não é espécies, tá? É a quantidade mesmo em termos de número, tá certo? E como é que você classifica essas células? Como é que você determina as espécies, por exemplo? Como é que eu digo que alguma coisa é código? Como foi que vocês aprenderam a classificar espécies no colégio? O que é uma espécie? Vamos lá, quem é que sabe me dizer o que é uma espécie? Fértil? Sim. Não é isso? Foi isso que você aprende no colégio? Eu também. Tudo bem pra vocês? Qual o problema aqui? Quais são os problemas que eu tenho? Quando eu falo de seres procarióticos. O primeiro problema, eu vou falar, não é nem de seres procarióticos, tá certo? Por que é difícil eu usar essa classificação para seres procarióticos? Então, essa classificação de espécie, ela ainda é usada. Ela é chamada, a forma biológica de você classificar usando a noção de interbreeding, né? De cruzamento, né? Que você é capaz de cruzar e ter descendentes férteis, né? Então, isso é importante porque, na verdade, ele vai determinar grupos, né? Como os grupos se isolam. Mas, um dos problemas que esse pessoal enfrenta é o seguinte. Imagine que eu tenho dois pássaros. A e B, tá certo? Se eles fossem capazes de cruzar e ter filhos, eu diria que eles são da mesma espécie, tudo bem? É razoável. Férteis. Filhos férteis, é. Se eles não fossem, eu diria que eles são de espécies diferentes. Tá razoável pra vocês? Então, vamos supor que eles não conseguem. Eu botei e eles não cruzam, não deram filhos férteis, senão eles são de espécies diferentes. Só que, notem que esse pássaro A, ele vive nessa montanha do lado esquerdo. E o pássaro B, nessa outra montanha do lado direito. E eu encontro um pássaro C, que vive no vale. Tá certo? E eu cruzei o pássaro C com o pássaro A, e deu filhos férteis. Certo? Eu cruzei o pássaro C com o pássaro B, e deu filhos férteis. Certo? Isso acontece, eu não tô inventando. Não existe isso. Tá certo? Então, como é que eu defino a espécie aí agora? Não é. É porque, na verdade, o conceito de espécie só existe na nossa mente. Tá certo? No mundo real, existe um gradiente de avaliação entre os animais. Tá certo? Que não é tão preciso. Não é tão... Né? Então, esse é um dos problemas hoje pra você determinar uma espécie. Tá certo? Mas eu tenho mais problemas. Por exemplo... Bom, então tem várias técnicas, eu não vou entrar nos detalhes, tá nesse artigo aí. Mas tem várias técnicas pra você, hoje, trabalhar com espécies. Tá certo? Que pode ser essa que eu falei, do cruzamento. Pode ser analisando a morfologia. Eu vou mostrar pra vocês. Você pode olhar a morfologia e determinar certas coisas. Você pode olhar aspectos ecológicos pra determinar uma espécie. Questões evolucionárias. Então, você vai fazer uma árvore filogenética e vai tentar estabelecer as distinções. Coesão. O que eles chamam de fenetic e filogenética. Então, tem várias formas de você pegar um fernes e tentar dividir em espécies. Tá certo? Mas quando eu entro nas bactérias, isso fica mais complicado. Uma das complicações das bactérias é que elas... Eu acho que não sei se tem alguma. Eu acho que não. Eu acho que não tem bactérias que fazem reprodução sexuada. Não dá pra usar o princípio do cruzamento para classificar as espécies das bactérias. Não tem se especificamente, mas pode ser que tenha outros aí. Hã? Não tem se especificamente sexuada, pode ser que tenha outros cruzamentos. Você consegue entender se elas ficam com o processo. Outros cruzamentos? Em que sentido? Não sei. De algum jeito, elas se reproduzem e eu acho que não é esse processo de... Elas se reproduzem fazendo aquele processo de se dividir em duas. Lembra como é que é? Meiose. É. Agora eu não lembro a diferença entre meiose e mitose. Vamos ver se fosse. Não, não. Eu acho que é a forma... Meiose nos gamentas, não é? Meiose nos gamentas, cada um fica com metade do código genético, é essa história, né? E mitose é que eu acho que é a dividão celular. Então ela se multiplica por mitose, ela vai se dividindo, é assim que ela faz. Elas não se... É claro que tem alguns processos de transferência de DNA, Usando o vírus e outras coisas, mas não entra no caso aqui porque a gente não está falando de reprodução sexual. Não é idêntica porque pode ter mutação. Se não tivesse, se não tivesse, sim. Se não tivesse, sim. Está certo? Então, como as bactérias são difíceis de classificar desse jeito, A gente usa outras técnicas, tá? Você pode usar sistemas químicos, como... Ver se as bactérias são grã-negativas ou grã-positivas, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem olhar a morfologia da bactéria. Vocês podem olhar aspectos de crescimento, reações químicas, tá? Sistemas serológicos. E reservatórios ambientais, onde você encontra as bactérias. Então, aqui é um exemplo de uma classificação de bactérias, né? Usando, por exemplo, bactérias grã-positivas e grã-negativas. Você usa uma espécie de corante que você joga na bactéria, tá certo? E tem aquelas que retém esse corante, tá certo? Por causa da forma como a membrana dela é feita. E elas são chamadas grã-positivas, né? Isso é um grande grupo de bactérias, porque a forma, ela tem uma membrana bem forte, né? Que gera ela e que gera um grupo de bactérias específicas. E as grã-negativas, elas não conseguem reter isso. E elas ficam de outra cor. Elas não ficam... Porque o grã-positivo e o grã-negativo é púrpura ou roxo, assim, né? É um corante que você bota. E elas ficam, às vezes, cor de rosa, fica de uma outra cor. E aí você sabe que elas são grã-negativas, porque a forma, a estrutura como as membranas delas é feita é diferente. O que faz com que ela não retenha isso aí. Então, isso é uma das formas de você... Toda vez que você lê sobre uma bactéria, você vai ver... Ah, essa é uma bactéria grã-positiva, blá blá blá. Começa logo assim. Ou essa... Porque essa é o grande divisor de águas, né? Depois tem a forma dela, né? Qual é o formato dela? Cocos, lembram que são bolinhas, tá certo? Tem os estafilococos, tem... Então, você tem vários formatos. E depois do formato, você tem as que são aeróbicas, que precisam do ar, né? E anaeróbicas, que são as que não precisam do ar. Então, e aí você vai dividindo, né? E vai usando essas características para ir classificando as bactérias. Tá? Tudo bem? Tudo bem? Bom, uma das técnicas de você tentar classificar as bactérias é usar genótipo. E isso é uma coisa muito recente, porque somente nos últimos anos tem sido barato, barato entre aspas, tá certo? Comparado com o que foi, né? Fazer sequenciamento de DNA e RNA, tá certo? Então, como tem se tornado barato, então tem se tornado possível você usar sistemas genéticos para analisar. E eu vou mostrar para vocês uma técnica que é bastante usada, que é o RNA do ribossomo, tá? Que é uma técnica usada para você comparar, comparar organismos ou para você construir árvores filogenéticas deles. E tem também uma técnica que é subtipo molecular. Bom, vamos relembrar o que é o ribossomo. Todo mundo lembra? Quando o RNA... Bom, eu não preciso repassar todo o processo, né? DNA vira RNA, né? E RNA é transcrito para uma proteína. Lembram disso? Que o RNA é transcrito para a proteína? Então, vocês já esqueceram. Quantos nucleotídeos eu preciso para poder compor um aminoácido lá da proteína? Quantos? Três. Três. Tá? Então, quem faz essa codificação, quem faz essa ponte, é o ribossomo. O ribossomo, ele tem duas partes. A menor e a maior. Tá certo? A menor, ela... Você tá vendo aqui na figura? Ela acopla num segmento do RNA mensageiro. Então, tem três tipos de RNA. Eu acho que... Aqui, ó. Desculpa. Tem três tipos de RNA. Existe o RNA que é mensageiro. O que é o RNA mensageiro? É o RNA que replica um pedaço do DNA que eu vou usar para fazer, por exemplo, uma proteína. Então, eu vou pegar... Vou fazer uma proteína. Eu vou pegar um pedaço do DNA, transformar ele num RNA mensageiro. E esse pedaço vai ser usado para fazer a minha proteína. Existe o DNA de transferência, o transfer RNA, que é esse careta aqui, ó. Vocês estão vendo ali em cima, TRNA? É o careta que vai se acoplar a três nucleotídeos, a um aminoácido lá, e vai trazer ele para a codificação. Então, ele vai fazer essa transferência. E, por último, existe o RNA do ribossomo. O ribossomo é feito de partes de RNA e partes de proteína. Tá certo? Então, o ribossomo, ele também tem partes de RNA tanto na unidade pequena, que é essa que fica embaixo, quanto na unidade grande. A unidade pequena, ela acopla num pedaço do RNA mensageiro que vai ser transcodificado. Aí, o RNA, o RNA de transferência, ele traz um pedaço, coloca, e a parte grande do ribossomo faz essa conexão de transferência. Tá certo? Tudo bem? É bonito isso? Isso é muito bonito. Como esse negócio... É difícil, né, acreditar. É um negócio muito... Bom. É... Bom. Então, quando você analisa esse ribossomo, ele é feito de partes, pedaços de RNA que são classificados. Essa classificação é meio... É que quando você pega o material e você centrifuga ele para separar o RNA do resto. E, a depender de quão rápido ele vai decantar, né, você classifica as partes de RNA. Então, você tem RNA 23, 5 e 16 para organismos procarióticos. E você tem o 28, o 5.8, o 5 e o 18 para organismos eucarióticos. Então, na verdade, é assim, isso, você imagina que são subpartes do ribossomo, tá certo? Que são formados de RNA e que você tem essa classificação. Eu estou interessado numa subparte dos ribossomos procarióticos chamado 16S, tá? Porque o 16S, que é um pedaço do meu ribossomo, ele é importante para mim, tá certo? Tem várias razões. A primeira é que ele está presente em todas as células eucarióticas, ou procarióticas, desculpa. Então, em todas elas, o ribossomo tem esse subcomponente 16S. Ele é diferente, ele varia de uma célula para outra, ele tem mutações, mas ele está... Ele tem a mesma função em todas as células. Então, eu sei para que ele serve. Ele vai servir para aquele processo de transcodificação lá que você viu, tá certo? Então, ele vai ser usado para eu comparar e fazer a reconstrução de árvores filogenéticas. Vocês entenderam? Então, você vai ver que a técnica de comparação do 16S é muito usada para classificar organismos procarióticos. E eu vou mostrar um exemplo. Então, por que que bactérias são importantes para nós, seres humanos? Agora, indo para a esfera de E-Hels. Por que elas são importantes? Bom, antigamente se acreditava, e essa mudança é recente, inclusive eu vi algumas revistas importantes que tinham essa publicação, que a gente tinha 10 bactérias para cada célula humana, tá certo? Mas esse chute, conforme os últimos estudos, estava errado, tá? Na verdade, a estimativa mais recente é que a gente tem 30 trilhões de células e 39 trilhões de bactérias. A gente ainda tem mais bactérias do que células, tá certo? Só que não é 10 vezes mais, tá certo? É só um pouco mais, né? Mas isso é importante, torna as bactérias muito, muito, muito importantes para os nossos processos. Então, hoje em dia existe toda uma área, que se eu tiver tempo, a gente pode, eu posso ver, até se eu trago alguém para falar sobre isso, que mostra que as bactérias, aquelas que, principalmente aquelas que são benéficas, elas são partes importantes dos nossos processos biológicos, tá certo? Então, os seres humanos, eles variam entre si, então tem estudos explicando obesidade, por exemplo, explicando várias coisas que antigamente você achava que eram só genéticos ou hábitos alimentares e que você vê que tem influência forte de bactérias, por exemplo. E isso é muito interessante. E também a gente se importa muito com as doenças, né? Então, como isso é muito importante, eu preciso ter um catálogo para poder entender como esse negócio funciona, concorda? Do mesmo jeito que eu estou estudando coisas mais macroscópicas, o coração, as veias, e eu olho e digo, ah, sua veia está entupida, você vai ter um infarto, eu também tenho que conseguir olhar esses caras que estão lá no nível microscópico, não é? E lá na frente a gente vai falar sobre personalizing health, lá, que você vai dizer assim, cara, você tem a bactéria tal, não é mais genericamente, aquele exame de laboratório genérico, mas eu vou mostrar para vocês como exames muito específicos ajudam muito. Então, eu preciso ter um sistema de analisar isso aí. Então, existe um projeto chamado Human Microbiome Project. O que esses caras estão tentando fazer? Eles estão tentando catalogar o microbioma humano. É fácil? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque, dado esses sistemas de classificação dos microbiomes, a classificação não é tão simples como, por exemplo, Ah, eu tenho tantas espécies. As bactérias já não são assim. Se você olhar aqui no Gebife, que eu mostrei para vocês, ou na Enciclopédia da Vida, você vai ver que as bactérias, quando chega nas bactérias, como a E. coli, por exemplo, você está vendo aqui embaixo números, né? É que, na verdade, tem a espécie, mas eu faço outros tipos de subclassificações das bactérias, porque eu consideraria da mesma espécie, mas elas variam muito em termos de toxicidade, de doença, de não sei o que, mesmo sendo o que eu chamaria da mesma espécie. Então, as bactérias, elas variam muito, e não dá para eu classificar só em termos de... Então, a mesma E. coli, eu vou mostrar para vocês, ela está no frango e está no ser humano, e tem comportamentos que vão variar de acordo com o que você está falando. Então, você tem que entender que não é tão simples classificar. Então, o que esses caras fizeram? Então, eles têm dois projetos, na verdade, eu vou falar de um deles. Tem esse da esquerda, que é o HMP1, e o IHMP. Então, no HMP1, em 2008, eu não sei se o outro é mais recente, mas em 2008, eles estudaram 300 indivíduos saudáveis e recolheram bactérias dessas áreas aí, né? E aí, o que eles usaram para comparar? Eles usaram o 16S-RNA, que eu acabei de falar para vocês, tá certo? E eles usaram metagenômica. Alguém sabe o que é metagenômica? Quem sabe dizer o que é metagenômica? Bom, eles produziram 4.23 terabytes de dados. Certo? Então, vamos falar de metagenômica. E isso é muito importante para vocês entenderem, porque, hoje em dia, a metagenômica é fundamental para fazer esses catálogos, para fazer esses estudos. Tá certo? A metagenômica é uma técnica onde você vai fazer o estudo dos organismos, não em culturas, mas você vai pegar diretamente do ambiente. Entenda-se por ambiente, pode ser um organismo humano, pode ser uma área, né? Então, a ideia da metagenômica é trabalhar com... Ao invés de eu pegar um organismo e estudar aquele organismo, quer dizer, ao invés de trabalhar na direção da profundidade, eu vou tentar pegar uma área e dizer, deixa eu ver tudo o que tem aqui. Tipo, fezes humanas, ou pele, ou nariz. Deixa eu ver. Vou sequenciar tudo. Deixa eu ver tudo o que tem aqui. Tá certo? Então, essa é a ideia da metagenômica. Isso só é possível porque o sistema de sequenciamento se tornou rápido e barato. Antigamente, isso era impossível. Como é que funciona a metagenômica? Bom, você vai no lugar onde você quer coletar, coleta, né? Então, como é? Pode ser na terra, pode ser no mar, pode ser num organismo vivo, como no intestino de uma pessoa. Você coleta o que você quer e depois você vai separar os organismos que você quer fazer o estudo. Então, você vai te separar da terra, de outras coisas, que não interessa. Você vai separar os organismos vivos. Tá certo? Depois, você vai ter uma etapa onde você vai usar isso aqui. Aí, essa etapa é muito parecida com a técnica tradicional. Lembra que eu disse que tem umas bactérias que elas multiplicam o número de DNAs em réplicas? Então, você vai usar essas bactérias para pegar esse DNA. Você extrai no DNA e elas multiplicam os DNAs. Aí, depois que as bactérias multiplicaram os DNAs, você vai colocar isso num mega sequenciador lá, que usa uma técnica que tem um nome. Deixa eu ver se está aqui. Ai, caramba. Não. Ah, é esse aqui, ó. Shotgun. World Genome Shotgun. World Genome Shotgun é uma espécie de técnica, de sequenciamento rápido e que você vai conseguir sequenciar. Aí, o que eu faço com tudo isso? O que agora eu não sei. Mas está tudo misturado, né? Como é que você vai saber o que tem ali, né? Bom, aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses DNAs e vou tentar agrupá-los por similaridade. Tá certo? e também vou tentar aproximá-los de organismos que eu tenho catalogados. Então, por exemplo, eu tenho um catálogo lá da E.coli. E eu posso usar o 16S que eu falei pra vocês pra comparar. Isso aqui é parecido com a E.coli? Isso aqui é parecido. E aí eu vou catalogando. E aí eu faço isso pra ir catalogando. Nem sempre, e aí vale a pena vocês lerem o artigo, nem sempre você consegue associar isso a uma espécie, alguma coisa. Às vezes você não sabe o que é. mas você consegue clusterizar que tem um grupo de organismos que eu não sei o que é, mas que se concorda com o tal. Às vezes, o foco principal não é classificar em espécies. Porque lembre-se que espécie é apenas uma abstração. É um sistema. Mas eu posso não estar interessado em classificar as coisas em espécies. Mas, por exemplo, no papel daquele micro-organismo analisando o DNA dele. Então é uma forma de fazer isso. Certo? Eu não sei por que isso aqui está no lugar. Ah, tá. Não, isso está no lugar errado. Eu ia falar de interoperabilidade de catálogos. Está no lugar errado. Eu vou voltar para cá daqui a pouco. Mas eu vou aproveitar e vou dar uma parada aqui. está no lugar errado. Está no lugar errado. Obrigado.